E aí gente linda, beleza? Eu sou o Maix e hoje eu tô aqui para mais um episódio de Diário de Bordo e eu quero falar sobre a Orientation Week. E essa é uma semana que eu considero muito especial. Todo ano, nessa semana, a gente recebe voluntários do mundo inteiro. E é tudo uma grande celebração, é um grande bem-vindo à comunidade. A gente toma café da manhã junto e a gente janta junto. A gente tem reunião com diversas casas, diversos momentos. A gente tem muita festa, é muito bacana, é muito, muito legal. E no meio disso tudo a gente prepara a casa para as crianças que estão para chegar. Isso é o normal. Não é quando a gente está no meio de uma pandemia, como estamos agora. Esse ano a gente quase não tem voluntário nenhum vindo para a comunidade. Então a gente teve que contratar muita gente. Para a gente ter com o que, como cuidar das crianças que estão vindo. E ao invés de ter toda essa celebração, a gente teve muito treinamento online. É treinamento de como se prevenir para o corona, treinamento de lei trabalhista, treinamento de como falar com funcionário, treinamento de a diversidade da cultura, treinamento de tudo que você possa imaginar e tudo pelo Zoom, tudo online. Então o computador do começo do dia até o final do dia. E no meio disso tudo, te vira, arranja um tempo e cuida da tua casa. As crianças chegam amanhã. Minha casa não está pronta. Eu falo que está tipo um 70% pronto. A estrutura base está lá. Mas ainda faltam aqueles detalhes que fazem uma casa virar um lar. É o que é, né? Não tem como me matar para conseguir fazer agora do dia para a noite e terminar essa casa. Mas eu vou me esforçar e eu sei, tenho certeza que o meu time também vai se esforçar bastante para fazer essa casa virar um lar para as crianças que estão chegando. E isso me fez pensar muito, porque essa é a sexta vez que eu estou fazendo isso em cinco anos. De pegar um espaço vazio e transformar num lar do dia para a noite. E é sempre uma dificuldade. É sempre... envolve muito esforço mental, físico e emocional também. Porque... Sabe, tipo... Eu nem sei como é que fala. O lar onde o seu coração mora, alguma coisa assim. É bem por aí, sabe? E é uma coisa que você tem que fazer constantemente quando você mora numa comunidade que tem pessoas novas vindo o tempo todo. Você constantemente tem que fazer aquele lugar que você está ser o seu lar. Mas eu estou confiante que vai rolar. Acho que a casa que a gente tem esse ano é uma casa super bonitinha. Uma casa pequena. São só nove quartos. E eu acho que vai ficar muito fofa. Tem umas fotos, tá? Me diz o que você acha das fotos. Me diz o que você acha dos espaços. Claro que tem muito mais para mostrar aqui. Eu não vou mostrar ainda, mas... Mas se você tiver algum comentário, alguma sugestão de como decorar, por favor, mande nos comentários. E aí, como eu falei, as crianças chegam amanhã. Eu estou bem ansioso por este momento. E aí, semana que vem, eu volto falando um pouquinho de como foi essa primeira semana com as crianças em tempos de Corona. É isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.